Olá, boa tarde! Hoje vamos aprender a fazer o chaveiro coruja. Para o chaveiro coruja nós vamos utilizar duas bolas de isopor, uma tamanho 35 e a outra tamanho 40. Com o auxílio do estilete, vamos cortar as pontas dessa bola, cortando sempre uma pontinha. Ó, cortei uma ponta da 40, vou cortar uma ponta da 35. E vai ficar assim. Agora toda bola de isopor vem com essa marcação aqui. Vamos unir marcação com marcação, ó, tá vendo o risquinho? Com cola quente, sempre cola quente no isopor. Ó, irá ficar assim. Aqui não vai ter nada, não vai ter marcação aqui e não vai ter marcação aqui. A marcação é apenas no lateral. Com o apoio de uma tinta ou qualquer outro tipo de suporte, vamos aquecer a plaquinha de EVA que está escrito corpo. Na cor que você desejar. O meu chaveiro será rosa, então eu vou aquecer no EVA rosa. Aquece bem o EVA. Deixa eu dar mais uma aquecida. Coloco e puxo, sempre puxando. Ó, vai ficar assim. Com a ajuda da tesoura, vamos cortar toda essa sobra do EVA. Pode tirar toda essa sobra. Vamos tirar e vamos fazer o mesmo processo. Feito as duas partes, vocês vão colar. Rente essa marcação, ó. Corta e cola rente essa marcação. Ficará assim, ó. Não precisa ter um bom acabamento, certo? Porque aqui vai uma tira de acabamento. Então, ó, nisso vocês não precisam se preocupar. No molde tem uma tirinha fininha. Essa é a tira de acabamento que vamos usar, ó. Vamos escolher a parte de baixo. A cabeça é a parte menor. Ou, desculpa. O corpo vai ser a parte menor dela, ó. Vai ficar assim. O grande é a cabeça. Vamos pegar a parte de baixo. Com cola instantânea. E vamos dar só um espinguinho. Colo. E agora passa a cola na tira. Só fininho. Bem fininho. Eu vou colocando a tira e vou puxando. Sempre puxando pra tampar essa emenda. Ó. Sempre puxando. Coloco mais cola na tira. E vou puxando. Até lá em cima. Vai ficar assim. Vou pegar o coração, que é esse aqui, que é do corpo. E vou dar uma leve aquecida no ferro. Coloco no ferro. Ele vai estufar. Quando ele estufar, tá pronto. É isso que a gente quer. Vamos pegar ele aquecido e colocar no corpinho. Com a cola instantânea, vamos colar o coração no nosso corpinho. Porque ele já tá modelado conforme o corpinho. Lembrando, o corpo é uma bola de 35. E a cabeça é uma bola de 40. Ó. É isso. Vamos pegar as asinhas. Vocês têm o molde. E colar aqui, ó. Na frente dessa emenda. Tem a emenda. Coloca lá na frente. Mesma coisa do outro lado. Vamos pegar o orelhinho, hein. Vamos pegar o orelhinho, hein. Vamos pegar o orelhinho, hein. Vamos pegar o orelhinho. Vamos colar na frente dessa emenda também. Cola só na pontinha. ó, vai ficar assim vamos pegar o pezinho dar uma aquecidinha no ferro e colar embaixo ó, eu vou colar e vou dobrar vou fazer a mesma coisa do outro lado você cola e vou dobrar vai ficar assim o pezinho vamos levar até o ferro esse pé e vamos moldar ele aquece bem vamos levar ele pra baixo mesma coisa do outro lado vai ficar assim o olhinho vocês tem aí no molde, né? os dois brancos e os dois azul o que vamos fazer? vamos pegar o branco e botar um pinguinho de cola pegar o azul e colocar em cima desse branco mesma coisa do outro lado um pinguinho de cola agora vamos marcar onde queremos nosso olhinho um pinguinho de cola que se precisar arrancar fica mais fácil depois que marcar onde quer o olhinho vocês podem colocar mais cola, tá? mas antes deixa só esse pinguinho porque se precisar arrancar vocês vão conseguir com mais facilidade ó, colei meu olhinho o biquinho vai embaixo aqui vou encaixar ali então no biquinho eu vou passar cola só nessa parte de cima uma dica pra vocês faz a coruja de vermelho de verde as asas o oposto coloca uma touquinha pra vender no natal vende muito fica bem bonitinho ó ela vai ficar assim como que a gente vai fazer pra colocar a base do chaveiro? a base do chaveiro vocês podem comprar em loja de artesanato loja de aviamentos eu faço assim eu pego a base pego um arame ó consegue ver o arame? vou dobrar esse meu arame vou colocar lá dentro dessa base coloquei na base vou girar ó vou marcar onde eu quero que fique esse arame e vou furar com um palito furar com um palito vou pegar o arame vou pegar o arame colocar todo lá ó viu? ele entra com cola instantânea vou colocar um pingo de cola essa cola vai entrar no buraco agora eu vou colocar o arame até a parte que chega na base do chaveiro ó vou empurrar um pouco da base do chaveiro lá dentro ó vai ficar assim isso é pra que ele não saia tão fácil porque as vezes o pessoal vai abrir a bolsa acaba puxando e estraga o seu chaveiro então vai achar que o produto não é bom agora com a tinta preta nós vamos fazer os cílios pincel filete na tinta tiro o excesso vou puxar os cílios aqui no canto tinta preta 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 Gente, lembrando que os cílios da corujinha Ele é um pouco mais largo que os cílios de uma boneca Ele fica mais grosso Vou pegar o pincel Vou fazer uma bolinha E vou puxar um pouquinho mais dessa bolinha Uma bolinha E puxo ela um pouquinho mais Faço ela ficar maior Uma bolinha Uma bolinha Uma dica E o palito de churrasco Nós vamos dar duas pontinhas de luz nesse olhinho A minha tinta está molhada, gente, então não vai ficar certo Vocês tem que esperar secar Ó, dois pontinhos de luz Agora com o lacinho Na cor desejada, né? Eu vou usar um rosinha bem claro Com a cola quente Um pinguinho de cola no laço Ó, eu vou colocar um laço, ó Quem achar necessário Fica grande Fica grande Diminui Faz a cabeça 35 E o corpo 20 Ou pode fazer as duas 35 Os dois 40 Pode diminuir Pode aumentar Fica legal pra ponteira de lápis Aqui embaixo Ou vocês colocam aquela mola Ou só cavam Um buraquinho aqui, ó Cava um pouco do buraquinho Da grossura do lápis E depois faz aquele rolinho Com EVA aqui Encaixa um pouco no Na bola de zupor E cola aqui O lápis vai ficar a partir disso Também fica legal Pra caneta também fica legal E é isso, gente A nossa aula de hoje é simples É uma aula que, na verdade Eu já deveria ter dado há muito tempo Mas devido a alguns problemas Estava acabando dando E como o pessoal andou pedindo Bastante Aí eu conversei com a patroa Com a chefa Com a mãe Falei que quem tá escolhendo As peças das aulas São ela Eu que faço, né Segredo pra ninguém Acho que já deu pra ver Eu que gravo os vídeos Ela tá aqui do lado Ela faz os moldes pra mim Porque se puderam ver Os moldes são bem melhor Tudo é bem melhor Ela faz os moldes e tal E eu conversei com ela Disse, ah mãe Tem uma aula que eu tô devendo E tal Que eu queria fazer pra pessoal Ela gostou da ideia Então eu tô fazendo essa aula Pra vocês hoje Espero que curtam o vídeo Dê um like aí no vídeo Compartilhem Se gostaram E principalmente Peço ajuda de vocês Pra curtir a página E é isso galera Feito com carinho Com amor Vem de mim Da minha mãe Da minha prima Pra quem não sabe Vem da Luana Luana Lira Nome dela Minha prima Que trabalha com a minha mãe Vem da minha mãe Maria da Graça Ou Maria do Carmo Como eu preferi chamar E é feito com muito amor É da equipe Magia da Arte É com carinho pra todos vocês Tchau, tchau E bem Tchau Tchau Tchau